Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem, já vou pedindo para você fazer o que? Deixar o like neste vídeo, não se esqueça da loja assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ok? Vamos então com os relatos de hoje e o primeiro deles é este daqui. Era algo espiritual ou algo alienígena? Vamos ver. Ah, eu esqueci da música, gente. Olha só, gravei outro aqui também, esqueci da música. É porque quando eu estou gravando lá em casa, no estúdio certinho, eu também não escuto a música. Ela fica automaticamente aí, então só enquanto o vídeo é gravado que eu escuto a música. Então, eu estou acostumada a não ouvi-la, né? E agora que eu preciso, eu esqueço. Deixa eu só ver aqui. Dá para ouvir? Pronto. Agora temos musiquinha. Eu gravei o outro lá, o outro relato, tudo sem música. Mas vamos então, continuando aqui, para o primeiro relato de hoje, que é este. Era algo espiritual ou algo alienígena? Vamos ver. Olá, Aninha, me chamo fulana, adoro. E o meu relato é algo super estranho, que nem eu sei identificar se foi sobrenatural, tipo espiritual, né? Ou algo alienígena. Bem, na época eu tinha 20 anos, era em 2004. Eu já trabalhava e fazia um curso técnico ao mesmo tempo. Sempre cansada, só chegava em casa para dormir mesmo. Certa noite, eu estava tão cansada, que só tomei um banho e fui dormir. Nem jantei. Foi aí que aconteceu a coisa mais estranha da minha vida. Eu já ouvi falar em projeção astral, por pesquisas e vídeos que assisti. Naquela época, a internet não era igual a hoje em dia. Eu não tinha acesso a ela. No quarto, eu me vi saindo do corpo. Meu espírito sentou e ali eu permaneci sentada, por cima do meu corpo físico. Olhei para mim mesma, dormindo de bruxos. Quando virei o rosto, olhei para todo o quarto e logo para o teto, pois eu vi uma pequena luz vindo bem no canto do teto. Vindo bem do canto do teto. E foi vindo assim na minha direção. Essa luz aumentava de uma forma que o quarto esquentava. E de uma forma que o quarto esquentava. E de uma luz fina chegando até o chão, ela engrossava. Era como se viesse uma luz fina e chegando no chão, ela engrossava. É isso? Era uma luz branca com uma luz bem fina nas bordas, dourada. É muito esquisito. Eu fiquei olhando para aquela luz assustada e paralisada. Talvez pelo medo ou outra coisa, sei lá. A luz se aproximava rápido de mim. E eu tentei gritar de medo e coloquei os meus braços no rosto, tipo, protegendo da luz. Ana, a luz dava a sensação de estar queimando. Parecido como se chegasse perto de uma fogueira bem grande e sentisse aquele calor do fogo. A luz fez com que eu, no caso, meu espírito, deitasse de volta para o corpo. Com o susto, eu acordei. Eu estava enjoada, sonolenta e com os braços doídos. Meu punho direito estava latejando, parecia que tinha uma queimadura ali. Era umas quatro horas da manhã, pois eu vi no relógio. Sem entender, eu voltei a dormir. Eu não estava aguentando de tanto sono. Pela manhã, acordei cedo e o meu braço direito ainda doía e o meu punho ainda ardia. Fui tomar banho e, quando a água pegou no braço, o ardume e a dor aumentou, fazendo com que eu deixasse o meu punho bem debaixo do chuveiro. Fiquei olhando para ele sem entender nada e, Ana, por Deus, naquela região do punho onde ardia, começou a ficar um vermelhão, começou a surgir uma vermelhidão ali e logo percebi que se formava uma figura. Era um símbolo estranho que eu nunca tinha visto na minha vida. Sabe quando marcam o gado com aqueles ferros quentes com siglas? Pois é, era bem parecido. Esse símbolo ficou por uns três dias ali e depois foi sumindo. Meu uniforme de trabalho era de manga longa e dava para esconder isso. No curso, eu faltei os três dias, pois a dor e o ardume me incomodavam. E, depois disso, eu fui levando a vida, né? Em 2020, passei a pesquisar sobre o símbolo, pois o que tinha acontecido comigo ficou na minha cabeça até hoje, né? Pesquisei sobre símbolos antigos e tal e ali estava. Era o símbolo Anki, um símbolo egípcio. Eu vou colocar aqui uma breve explicação sobre ele, que eu tirei do Google. É a cruz, seria tipo uma cruz egípcia, né? O Anki, ou chave da vida, é um antigo símbolo hieroglífico egípcio usado na arte e na escrita egípcias para representar a palavra vida e, por extensão, como um símbolo da própria vida. Símbolo do guardião do submundo. Símbolo que os arqueólogos não sabem dizer ao certo de onde surgiu. Eu pesquisei também sobre pessoas que passaram por isso marcadas também. Encontrei alguns vídeos no YouTube, mas bem poucos. E em um deles dizia que em 2004 e 2006 muitas pessoas estavam sendo marcadas por símbolos estranhos. Tinha até fotos no vídeo, mas nenhuma delas se pareciam com a minha. Em 2017, houve casos também. Aninha, eu até achei... Eu até cheguei a bater uma foto na época, mas o meu celular era muito ruim. E a foto acabou se perdendo, infelizmente. Eu nunca contei o que aconteceu por medo de zoação, mas eu deixo aqui o meu relato. E se mais alguém tiver passado por isso, por favor comentem, pois ficam muitas dúvidas na minha cabeça. Ana, eu vou fazer um raio-x do punho só para saber se tem alguma coisa implantada ali. Depois disso tudo, eu passei a ter sonhos estranhos com seres que hoje chamam de greys. Eu sei porque eu vi fotos na internet. Se parecem muito com os dos meus antigos. Se parecem muito com os dos meus antigos sonhos de 20 anos até os 30 anos. Hoje eu tenho 40 anos e não sonho mais com eles. Obrigada por ler o meu relato e adoro você e o Matheus. Assisto vocês desde o início. Um beijo para você, muito obrigada. Ela está... Se puder dizer o estado, pode falar. Eu sou do Pará. Então, isso aconteceu com ela no Pará. Então, parece muito o lance dessa luz. O lance da luz queimar. E ela está no corpo. O astral dela levantou, mas o físico estava lá. O lance do corpo dela sentir essa queimação. Muitas vezes, eles falam da radiação que queima também. E agora, o símbolo Ankh? A cruz ali? Que é aquela cruz que tem uma voltinha assim em cima, sabe? Então, o que será que significa essa coisa? Porque, e se essa cruz já estava lá com os egípcios? Porque alguém já mandou, já fez, colocou esse símbolo lá. Alienígenas do passado. Porque tudo o que ela descreve aqui, ainda mais ela dizendo que sonhou muitos anos aí com os greys. Então, alguma coisa tem aí. Então, será que ela foi abduzida? Abduzida, não sei. Mas será que mesmo ali, ela na cama dela, foi feita alguma coisa? E ela não tem a lembrança nítida de tudo que aconteceu. Mas alguma coisa, ela se lembra. O fato da mão, né? Então, fez ter alguma coisa implantada. Ou porque é do símbolo. Queria muito ver uma foto, né? Alguém mais já passou por isso? Deixa seus comentários sempre com respeito. E se alguém já passou por algo parecido, conta pra gente. Mas eu acho que isso não foi espiritual, não. Eu acho que está mais com cara dos relatos de abduções, de alienígenas, essas coisas, né? Pois é. Então, vamos para... Deixa eu anotar que eu contei. Vai ficar perdida. E vamos para o próximo relato, que é este. Promessa é dívida. Oi, Ana e assombrados. Espero que estejam bem. Depois de anos ouvindo da minha mãe dizer que eu não sou todo mundo, agora eu serei todo mundo do nosso mundo assombrado. Ou seja, meu nome é fulana. Ah, tenho 39 anos, 3 filhos e uma neta. Você tem 39 anos e já tem uma neta? Que chique. Bom, eu sou de Minas, mas eu vivo em Portugal há 20 anos. Sou assombrada desde quando tudo era mato ainda aqui. Mas eu tinha vergonha de enviar os meus relatos, pois eu sou disléxica e desortográfica. Então, se houver erros, peço desculpas. Porém, fiz uma promessa e eu tenho que cumprir. Já enviei um relato explicando. E esse, no entanto, é uma continuação dessa promessa. E agora? Eu já li a outra? Não sei. Vamos ver. Cadê? Eu não abri? Deixa eu abrir. Uai, tá certo isso? Tô perdida aqui, gente. Peraí, eu achei que eu abri, mas... Ah, não, agora sim eu abri o certo. Eu achei que eu tinha aberto, ele abriu o outro. Eu tô confusa. Agora tá certo. Promessa é dívida. Então, vamos ver. Espero que eu não precise do anterior, porque eu não lembro se eu li. Ah, meu Deus do céu. Bom, Ana, na verdade, eu tenho muito o que contar. Mas eu vou contar os que eu vou sendo instruída a contar. E vou tentar colocar o máximo de empenho para ser cronológica. E não se preocupe que se houver nomes, estarão trocados. Desde pequena, eu sei que eu sou diferente. Não pelo fato de ser TDAH. Que na época, minha mãe me levou ao médico achando que eu era doida. E lhe foi dito que eu só tinha o cérebro mais acelerado que o normal. Mas que tava tudo bem. Tudo bem para quem não tinha que lidar com isso. E ainda ouvir e ver coisas que só eu via e ouvia. E que ninguém acreditava, apesar de ter medo. As pessoas tinham medo, mas não acreditavam. Como, por exemplo, quando eu tinha por volta de três anos. Tudo que eu ia fazer, eu dizia nós. Tipo, mãe, nós queremos comer. Ou, nós queremos ir no banheiro. E como, assim, com toda a naturalidade do mundo. E quando minha mãe me pegava conversando sozinha. Tipo, respondia alguém, mas ela não ouvia a pergunta, sabe? E, claro, era respondida. E, claro, eu era... Não, e, é claro, eu era repreendida. Pois não sabia explicar o que tava acontecendo. Ou o que eu tava fazendo, né? A partir dos meus 11, 12 anos. Eu comecei a perceber que a minha família me via com olhares diferentes. Como se eu fosse um extraterrestre. Depois que souberam de um sonho que eu contei pra minha mãe. O sonho era o seguinte. Estávamos Lira, minha mãe. Edi, meu pai. Kate, minha irmã. Caio, meu irmão. E eu, em um carro. E, do nada, caímos em um barranco enorme. O carro explodiu e eu fui levada por alguém. Mas nós ficamos pairando em cima do local. E eu via tudo lá de cima. Os bombeiros apagando fogo. Depois levarem os corpos. E, então, eu acordei. Contei pra minha mãe e ela só me disse pra eu orar. E vida que segue, né? Entretanto, uns seis meses a um ano depois, nós fomos viajar de carro. De Minas pra São Paulo, onde vive a minha avó paterna. E o que é que aconteceu? O acidente, Ana. A Kate e o Caio foram arremessados pra fora do carro. Abraçados, pois estávamos os três sem cinto dormindo no momento do acidente. No momento em que o outro carro bateu por trás, sabe? Eu levei com essa parte que foi amassada. Eu levei? Eu levei? Eu voei? Eu não sei. Com essa parte que foi amassada. Pois estava mesmo do lado onde o carro bateu. E só tive alguns arranhões. Líria e Edi, nem arranhões. Ou seja, a oração nos salvou. Mas, ao invés de ficarem felizes, ficaram foi com medo. Pois eu previ isso. Então, assim, eu fui ficando sozinha. Eu não contava nada pra ninguém. A ponto de viver coisas muito tristes pra uma criança. Como sofrer bullying, abusos e ainda ser culpada disso acontecer comigo. Pois eu não parava em casa. Eu não parava em casa? Olha, Ana, foi uma infância perturbadora. Mas eu tinha quem me protegia e me protege até hoje. Senão, nem estaria aqui escrevendo esse relato. À medida que eu ia crescendo, eu fui aprendendo como controlar e dar a volta por cima nas minhas dificuldades. Que é TDAH e dislexia. Com a ajuda da espiritualidade, fui conseguindo. Até em escrever redação pra escola. Como usar palavras que eu nem sabia o que significavam. Eu só sabia que encaixava na frase. Até que um dia, parou. E durante esse tempo, fui diagnosticada com depressão crônica. E tive muitos episódios e crises de ansiedade. Bom, na verdade, eu não tinha a percepção disso na hora. Eu só entendi depois, quando eu tinha uns 29 anos, que eu tinha sempre ajuda. E eu nunca perdi a minha fé. Foi quando eu comecei a presenciar acontecimentos em casa, ver vultos. E o mais impactante foi quando estava grávida do meu filho mais novo. Um dia, que eu deitei pra dormir, e vi uma figura, que parecia uma adolescente abaixada, me olhando. Ela estava de branco, tinha o cabelo curto, desgrenhado e parecia ter olheiras enormes. Na hora, eu quase pari com o susto. Mas hoje, quando penso, ela só parecia estar curiosa. E tinha um semblante triste, meio perdida. Bom, Ana, como disse, eu tenho muito o que contar. O relato já está muito longo. Não está longo, não. Se quiser, posso contar os outros, cada um com mais detalhes. Se não, vai ficar uma semana só contando os meus relatos. Eu espero que gostem e eu vou amar ouvir o meu relato na sua voz, que me acalma e me faz adormecer, eu acho. Um beijo grande pra todos e até a próxima, se Deus quiser. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, no caso, o título Promessa é Dívida, é porque você, o que prometeu, queria contar essa história aqui no Assombrado. É isso? Então, já tinha as dificuldades do TDAH, da dislexia e tudo mais, e ainda a mediunidade. Ainda por cima, né? E a incompreensão das pessoas ao redor é muito difícil pra uma criança crescer com tudo isso, né? Mas acontece. Beleza. Aqui. Agora sim, vamos ao próximo relato. Deixa eu só anotar aqui que eu contei. Aí. E vamos para o próximo. Deixa eu já anotar aqui também que eu contei, sem nem ter contado ainda, mas só vou colocar aqui. E agora sim, vamos para o próximo relato, que é Voltando da Escola. Oi, Aninha e Assombrados. Hoje eu vim contar mais um relato que aconteceu comigo recentemente. Pode me chamar de Mineirinha. Eu tenho 16 anos. E antes de começar, aviso que não haverá nomes e peço aos assombrados que não esqueçam de deixar o like. Bora para o relato. Bom, era quinto dia útil, dia de receber aquela graninha suada. Eu trabalho das oito da manhã até as cinco da tarde. Saindo do trabalho, eu pego o ônibus para casa, tomo um banho e vou para a escola. Ou seja, eu estudo à noite, das sete da noite até dez e quarenta. Minha escola fica um quilômetro e meio da minha casa. Normalmente eu vou de Uber, eu vou de Uber moto e volto de ônibus. Mas somente no quinto dia útil eu volto a pé, para alimentar o meu vício em açaí. Sim, Aninha e Assombrados, eu volto para casa sozinha, só para passar numa sorveteria. Eu estou contando isso para um melhor entendimento, tá? O acontecimento foi o seguinte. Naquele dia, permanecia tudo dentro da rotina. Trabalhei, cheguei em casa, tomei um banho e fui para a escola. Lembro até hoje de ter chamado meu primo, que estuda na mesma escola, para ir na sorveteria comigo. Mas ele sempre dá desculpa que a sorveteria que eu vou fica na direção contrária da casa dele. Que é caminho da minha casa, tipo, não o caminho da casa dele. Eu não sou de insistir também, sabe? E foi assim. E foi assim mesmo. Eu cheguei na sorveteria, que não era muito longe da escola. Comprei meu açaí e segui caminhando para a minha casa. Ruas vazias, sempre. Duas ou três pessoas andando. E eu muito esperta, sempre ali com o meu canivetinho na mão. Na mão direita e tomando meu açaí com a mão esquerda. Eu colocava o canivete de um jeito que ficava dentro das mangas da blusa de frio. Aninha e assombrados, a rua ficou vazia. Só eu lá. Faltavam, o quê? Uns três quarteirões para chegar em casa no momento... É, faltavam uns três quarteirões para eu chegar em casa no momento em que a luz de alguns postes começou a ficar fraca. Bem na hora que eu passava. Aquilo já me deixou assim com o pezinho atrás. Gente, eu estava tão focada vendo os postes ficarem daquele jeito que eu nem reparei em um homem de chapéu em cima de um cavalo muito grande. Olha, dava para ver só a silhueta do homem. E aquilo me arrepiou dos pés à cabeça e me deixou paralisada no meio da rua assim por completo. Assombrados, eu juro para vocês, se eu não tivesse feito xixi na escola, eu não sei... se eu não tivesse feito xixi na escola, era naquela hora ali mesmo que eu ia fazer. Aquilo começou a vir para o meu lado. Eu não sei de onde eu tirei forças para correr, só sei que eu virei a primeira esquina, era um morro, e eu desci embalado. Olhei para trás e nada. Só ouvi o barulho do cavalo relinchar. Na hora que eu ouvi isso, eu me toquei, que quando eu o vi... Que quando eu o vi vindo para o meu lado, eu não tinha reparado, mas o cavalo andava e não fazia barulho de ferradura. Eu corri até a minha casa, cheguei e fui abrir o portão. A chave estava naqueles bolsos laterais de guardar garrafas, sabe? Da mochila. Quando eu tirei o canivete da minha mão para pegar a chave, estava com sangue. E aí eu puxei a manga da blusa para cima e eu vi que eu tinha feito um leve corte um pouco acima do pulso. Eu não sei que horas eu me machuquei, pois eu creio que estava com tanta adrenalina no corpo que eu nem senti isso, né? Mas enfim, consegui entrar em casa e hoje eu só volto de ônibus ou de Uber. O açaí agora é só de final de semana e quando eu não consigo esperar, eu peço no iFood mesmo. Contei isso para o meu pai, porque ele já tinha me falado ter visto algo parecido com isso que eu vi na infância dele, duas vezes. Ele fala que são espíritos de homens, de épocas que eram muito apegados àquela região. Ani e Assombrados, espero ter escrito de uma maneira que tenha deixado o relato bem claro e fácil de ler. Eu não sou muito boa para escrever, eu admito, mas fiz o meu melhor. Mas assim que puder, vou pedir permissão para contar os relatos da minha família, porque eles sim têm muito para contar. Beijos, Aninha, Mateus e Assombrados. Um beijo para você, muito obrigada. Então, eu já vi relatos, sim, de homens em cavalo e tal, mas isso que seu pai disse, de repente, pode ser verdade. Sabe, naquela época onde tinham os senhores, os capatais, essas coisas que andavam sempre a cavalo e tal. Então, de repente, será que ainda muito apegados realmente à terra daquele lugar, eles ficam vagando por aí? Ou não, algum tipo de espírito. era um espírito que estava te ameaçando, era um perigo? Ou ele estava até te protegendo e te fazendo realmente correr e sair logo da rua e ir embora para casa, porque não era seguro ficar ali? Será que alguma coisa poderia ter te encontrado se você tivesse mais de boa ali por meio da rua? Rua sozinha, menina, nova, sozinha na rua, não é muito legal essa hora da noite. Então, às vezes, eu penso que não era nem uma coisa tão ruim, mas uma coisa que te espantou para, tipo, corre logo para a tua casa, que aqui não é seguro, não. E é o que eu penso. Às vezes, as proteções não se mostram sempre como lindos anjos de luz e asas e belos e reluzentes e simpáticos. Às vezes, eu acho que o negócio que te tira mais rápido ali do caminho é algo que te assusta. E fala, vai logo. Né? Não sei. Não sei. O que vocês acham, assombrados? Se já passou por uma situação parecida, também conta para a gente. Envie o seu relato. E vamos para o próximo relato, que é este que está aqui atrás da minha brincadeira. É esse daqui. Relato real que aconteceu comigo. Então, eu não sei do que se trata. Vamos ver agora. Oi, meu nome é fulana. Tenho vários relatos, mas vou contar apenas dois. Vou contar o que aconteceu quando eu tinha oito anos de idade. Era noite. Estávamos eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, que na época tinha quatro anos. Isso ocorreu em 2012. Estava, então, eu e meus pais, a minha irmã, todo mundo em casa. Minha mãe estava lavando louça na pia, de fora, à noite. E meu pai estava assistindo televisão. Eu e minha irmã estávamos brincando no quarto, quando, de repente, escutamos a minha mãe chamando o meu pai. Pois, no quintal, ela viu um homem andando. Só que a gente sempre morou nessa fazenda e não tínhamos nenhum vizinho. Morávamos só nós. Meu pai, então, foi lá para fora, foi olhar. Eu e minha irmã também fomos olhar. E a gente viu o homem. Mas, como estava à noite, meu pai ligou a lanterna e iluminou na direção desse homem. Quando ele iluminou, era um homem, realmente. Só que esse homem passou de pé na cerca. Ele atravessou a cerca, assim, sem se abaixar para passar pelo meio dela. Acho que é isso. Ele passou de pé na cerca. Quando a gente viu que esse homem passou de pé na cerca, minha mãe colocou a gente no quarto e começou a orar. Meu pai entrou na casa e aí parecia que já estava tudo normal. Quando meu pai sentou na cadeira da sala, veio alguma coisa e chutou a porta da sala e derrubou meu pai da cadeira. Nisso, meu pai levantou e foi ver o que era. Andou no quintal e não tinha mais nada. Quando foi no outro dia, minha mãe falou para nós... Mas, assim, ele caiu da cadeira no susto da pancada na porta? É isso? No outro dia, minha mãe falou para a gente fazer... Para a gente ir fazer a unha. Pois estava com uma sensação... Hã? Minha mãe falou para a gente fazer as nossas unhas. Unha? Pois estava com uma sensação ruim. Mas por que fazer a unha? Com uma sensação ruim. Porque estava com uma sensação ruim. Aí minha mãe falou que tinha avistado um carro. Mas esse carro nunca chegava. Meu pai chegou do campo, pois meu pai mexe com boi, vaca, bezerro, essas coisas. E assim que o meu pai desariou o cavalo, acho que é isso, e a gente foi ali para almoçar, o meu tio chegou de carro e avisou que o meu bisavô por parte da avó paterna havia morrido. Nós, então, nos arrumamos e fomos ao velório. Chegando lá, quando a gente olhou para o caixão, o homem que a gente viu na noite passada estava com a mesma roupa que o meu bisavô estava vestindo dentro do caixão. Eu tinha oito anos de idade nessa época, mas eu lembro disso perfeitamente. Então, será que esse tal homem que vocês viram lá foi o bisavô avisando que morreu? Estava andando por lá? E o chute na porta também, tipo, para avisar. Eu morri. E ela falou que viu um carro, um carro que vinha, vinha, mas também nunca chegava. É isso? Falou que tinha avistado um carro, mas nunca chegava esse carro. Será que tudo foi um aviso do bisavô que faleceu? O segundo relato aconteceu quando eu tinha 16 anos. Era em 2019. Eu levantei cedo e fui para o quintal de casa. Escutei uma voz de menino cantando bem alto. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Eu achava que era televisão, pois a minha mãe estava assistindo o canal religioso, pois ela é evangélica. Mas quando eu olhei, não era televisão. Aí eu fui chamar minha mãe no quarto dela. Acordei minha irmã também. E falei, vocês estão ouvindo esse canto? Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. E minha irmã e minha mãe começaram a ouvir também. Eu fui lá para fora e vi que era lá no campão de mato. A gente foi até esse campão? Capão? Não sei. A gente foi até esse local. os animais começaram a correr, sabe? Mas nós fomos nesse campão, o capão, não sei. Cada vez que a gente se aproximava, a voz ficava mais longe. De repente, escutei. De repente, escutei uma risada. Minha mãe e minha irmã também escutaram. E a minha mãe falou, olha, um menino. Mas eu e minha irmã não vimos esse menino. voltamos para casa, contei para o meu pai e meu pai falou que era que era que era assim mesmo, pois essa fazenda era meio que mal assombrada. Meio que mal assombrada, sabe? Mas o meu pai sempre fala para a gente não ligar muito para essas coisas, não. E minha mãe sempre orava. Até hoje, os meus pais moram nessa fazenda, mas a minha irmã, eles moram nessa fazenda com a minha irmã. Eu já sou casada, mas já vivi tanta coisa sobrenatural, só que os meus pais... Ah, e eu já vivi tanta coisa sobrenatural com os meus pais e a minha irmã nessa fazenda. Bom, então é isso. Obrigada, um beijo para você. Então, muitas coisas acontecem e ainda acontecem. Eles ainda moram lá. Ainda acontece coisa nessa fazenda? Então, pelo visto, são várias, várias assombrações que tem ali. Ou é um lugar propício para assombrações? Será que tem isso também? Não que o local seja carregado por um motivo de que muitas pessoas morreram ali, não sei o quê, mas será que existem locais que têm condições favoráveis para aparições? Entendeu? Eu não sei o quê, não sei dizer o quê. Ah, o local é muito é muito seco, tem isso, tem aquilo que de repente isso facilita, tem uma uma energia, um campo, não sei das quantas ali em volta que isso facilita a aparição de coisas por ali. Será que existe isso? Como se fossem, não é bem portais a palavra, mas condições favoráveis mesmo para aparições. será que isso também pode acontecer? Vocês estão entendendo o que eu estou tentando dizer? Que não é por... Ah, morreu cinco pessoas nessa casa. Ah, então, as aparições dessa casa são essas cinco pessoas que morreram ali e estão ali assombrando ainda. Isso é uma casa que é assombrada por essas cinco pessoas que morreram ali. Agora, eu estou falando da possibilidade de uma casa ser construída normal, num local que de repente por certas condições ele facilita apareceu o fulano de não sei de onde que vem, o outro que veio pela estrada apareceu ali também, aí uma menina, aí um menino, aí um homem de capa preta, entendeu? É, facilita, é tipo, não sei, uma rodoviária de fantasma. Bom, é... deixa aí nos comentários com respeito, por favor. e vamos para o próximo e último relato de hoje. Cadê? Isso, o próximo e último relato de hoje que é Uma Sombra na Parede. Olá, Aninha Assombrados, eu me chamo Fulana, assisto os relatos desde a pandemia e sou viciada no seu canal, Aninha. Desculpa os erros de português, espero que dê para entender, pois eu sou confusa para pontuações. esse é o meu primeiro relato e minha segunda experiência espiritual. Se tiver nomes, já estão trocados. Obrigada. Bom, Uma Sombra na Parede, vamos lá. Eu fui criada pelos meus avós desde quando nasci. Na casa eram os meus avós, minha bisavó, minha tia e o meu primo. Por volta dos meus 10 anos, eu comecei a me sentir estranha, eu me arrepiava toda e uma força invisível vinha sempre pelas minhas costas. Parece que tentava entrar no meu corpo e eu não tinha paz. Era assim em qualquer hora do dia. Na hora de ir para a escola, ah, era em qualquer hora do dia, na hora de ir para a escola, na hora de brincar ou na hora de comer. Filme? Eu não podia assistir nenhum que aquela força vinha. Eu saía e ficava andando na rua sem rumo e tinha vontade de sair correndo, mas eu me controlava. Eu morava em um estado no norte do Brasil e na época não era perigoso criança ficar na rua sozinha. Eu acho que eu sei mais ou menos o que ela está falando. Eu já senti algo parecido, mas pelo que ela fala, eu acho que ela sentia mais forte. É como se você estivesse aqui e fosse sentindo uma presença se aproximando pelas costas e vai dando um arrepio e uma certeza de que tem algo vindo, uma pressão, não sei, o que ela fala? vinha sempre pelas minhas costas uma força invisível, tipo uma presença que você sente que está vindo assim. É como se dá um arrepio tanto que eu saía correndo também. Só que eu saía correndo e ficava lá perto da minha mãe, aí estava tudo ok. Mas era geralmente em momentos que eu estava sozinha ou que eu estava realmente sentada assistindo um programa de TV e aí eu começava a sentir aquilo vindo, vindo, aproximando, aí eu saía correndo. Então, talvez fosse isso só que um pouco mais intenso. A impressão que ela fala é que ia entrar no corpo porque aquilo vem vindo, vem vindo e é uma urgência de você sair dali, sabe? Bom, toda noite eu ficava andando pela casa, eu dormia no quarto com os meus avós e a minha cama ficava perto da porta. Então, eles não acordavam. Aí, Ana, era um inferno, eu não aguentava mais. passava a noite acordada sendo perturbada e de manhã cedinho eu tinha que ir para a escola. Uma noite que não foi nada diferente, eu comecei a me tremer e bater os dentes. Eu estava deitada e toda coberta, eu estava morrendo de frio e gemendo. Olha, gente, não existe frio na minha cidade natal, eu sou do Pará e lá é bem quente. A minha avó acordou e foi me ver, mas eu estava sem febre. Ela olhou no relógio e era quatro da manhã e aí ela perguntou o que você tem, minha filha? E eu não respondi, eu ficava ali me tremendo toda. Eu não podia explicar e talvez ela não acreditasse em mim também, né? Quando pela manhã minha avó foi na casa da minha mãe que morava duas ruas acima da nossa casa e ela disse para minha avó que teve um sonho estranho comigo e a minha avó perguntou a hora que ela teve esse sonho, em que horas foi? e ela falou que foi às quatro da manhã. E no sonho eu estava com medo e me escondendo embaixo da cama. Então minha avó contou o ocorrido da madrugada. Quem que falou que sonhou? Ah, tá, sonhou a avó mesmo que sonhou, é isso? Não, peraí. É, morava... Minha avó foi na casa da minha mãe e a mãe disse e ela disse para minha avó ah, é a mãe que sonhou, tá? Então a mãe teve esse sonho e a avó perguntou que horas ela falou foi às quatro da manhã então minha avó contou o ocorrido da madrugada e eu não sei o que elas conversaram eu só sei disso porque eu ouvi ela contar com o meu avô. Eu sempre via também uma sombra de um homem na parede. Sabe quando você olha para frente e vê do seu lado as coisas ao redor eu acho que com a visão periférica ela quer dizer você olha para frente mas você consegue ver algumas coisas aqui e aqui assim então eu via assim se eu virasse o rosto e olhasse diretamente aquilo sumia mas eu sabia que era uma sombra de um homem e fiquei e passei por isso por semanas vendo essa sombra desse homem sei lá semanas ou até meses eu não dormia mais eu não sentia fome e eu era tão magra que as pessoas na escola tinham até pena de mim e esses ocorridos se passaram como eu disse por meses aí a noite que meu tormento chegou ao fim foi o seguinte numa noite as minhas irmãs estavam em casa vou chamá-las aqui de lua chamá-las? ah não minha irmã em uma noite acho que minha irmã estava em casa vou chamá-la aqui de lua eu estava deitada conversando com a lua e contei para ela as coisas que estavam acontecendo ela é dois anos mais nova que eu e só disse o seguinte conta para a avó ela falou Ana quando ela fechou a boca chegou uma mulher em casa a sogra da minha tia que era evangélica chegou com umas frutas e disse para minha avó só que Deus tinha mandado ela lá porque uma pessoa dentro daquela casa estava precisando de ajuda e a minha avó ficou sem entender porque ninguém estava doente lá aparentemente ninguém estava precisando de ajuda sabe e aí ela disse assim chama fulana no caso a moça que nos conta essa história e a minha avó me chamou e eu fiquei pálida porque eu não havia contado essas coisas para ninguém só para a lua mesmo naquela mesma hora eu só tinha contado para ela naquele minuto aí ela disse que ia orar por mim essa mulher falou que ia orar por mim então fomos para o quarto eu, minha avó minha bisa e essa mulher e ela disse para eu fechar os olhos e pensar em Jesus e fiz o que ela pediu então começou a oração e ela começou a falar em línguas estranhas junto com a minha bisa que também era evangélica e depois da oração essa mulher disse que esse espírito era muito grande para mim que era uma ela falou que esse espírito era muito grande para mim que era uma criança e ele queria me deixar louca vagando e se chama giramundo eu já ouvi falar mas agora não estou lembrando quer dizer depois vou pesquisar e que a partir daquela noite eu ia dormir tranquila e ficar em paz e até hoje nunca mais eu senti aquelas coisas ou vi essa sombra hoje eu moro em São Paulo e já estou com 28 anos e tem gente Ana que ainda não acredita em Deus ele ouviu o meu pedido de socorro como essa mulher ia saber o que estava acontecendo se eu não havia contado para ninguém pois é e peraí ela falou o que que esse espírito que estava acompanhando atormentando a moça ele era muito grande para ela que era só uma criança como assim muito grande e ele queria deixar ela louca vagando o espírito se chama giramundo por que qual que é o objetivo dele porque do nada assim ele se afeiçoou e queria deixar ela louca ou por que que ele faz isso tem uma história ou é mandado por alguém por algum motivo né onde que ela pegou esse espírito digamos assim né e é e ele era visto assim ele é visto assim ou não por ela ele era visto assim como essa sombra na parede falando em sombra na parede tem uns relatos aqui também de de assombrações que são em forma de sombra mesmo sombras sombras essas sombras que a gente vê na parede é interessante também não vou lembrar os nomes agora mas tem tem se alguém lembrar coloca aí nos comentários pessoal esses foram os relatos de hoje eu espero que tenham gostado um grande beijo para vocês e a gente se vê num próximo relato ok beijos para vocês e fui tchau tchau tchau